Olá meninas e meninos que gostam de maquiagem Hoje, como vocês podem ver, eu estou com uma vontade de azul É azul na unha, azul no olho, azul na boca E eu fiz três maquiagens diferentes, com três batons diferentes E eu fui colocando as camadas Fica ligado que você vai ver todo o processo Uma cor que tem aparecido muito nas maquiagens ultimamente é o azul Não é uma cor fácil de usar Não é qualquer um que tem coragem de usar um batom azul Ou mesmo uma unha azul Eu, aliás, estou usando esse esmalte aqui da Chanel Não é novo, acho que tem uns três anos que eu tenho esse esmalte É o 657 da Chanel Fica assim Estou gravando isso na época de carnaval? Quer dizer, não tem problema, botei na mão e no pé Estou parecendo uma mosca varejeira Mas é super bonito, super forte também Vou começar com um unboxing Produtinho muito lindo Que eu vi aí com as blogueiras gringas E eu acabei comprando Olha aqui Essa é uma empresa Ah, tem também um brinde Que lindo O que é o nome? O que nós chamamos de roupa De qualquer outro nome O que é o nome de William Shakespeare Olha só Isso é um brinde, hein, irmão? Estou abrindo o brinde antes de abrir o produto Olha que bonitinho É de vinil Dá para colocar shampoo Coisas que vazam Vamos ver aqui Vamos ao produto em si Olha que lindo, gente Ai, gente, uma obra de arte São pincéis de maquiagem De rosa Por isso que veio o brindezinho de rosa Para usar assim Não dá nem vontade de usar, né? Olha só isso Que coisa mais linda Deixa eu ver se são Do mesmo tamanho Vem quatro Eles têm Tudo são Parecem Esculturinhas Mas são Ah, esse é mais tipo kabuki Ah Pois é Esse é mais tipo Para botar Para passar blush Esse aqui já menorzinho Morri Ah Esse assim Para passar contorno Olha só Que luxo, gente Essa empresa Não tenho Nenhuma parceria com ele É Storybook Storybooks Cosmetics E eles fazem esses pincéis Olha que coisa mais linda Gente Arrasou Vou usar o Isso aqui Essa base Às vezes eu coloco Um pinguinho De um óleo Qualquer Que você Tem aquele óleo Da Nuxe Uma delícia Pode fazer um pingo Um pingo Tá Olha aqui Vou colocar a base Coloca Com Com E Música Eu tô usando a Dermablend 35, tá? É mais clarinha. Eu tenho de duas cores. Eu tenho uma gold também. E quando eu tô mais bronzeada, eu uso ela. Eu vou usar a paleta da Jaclyn Hill. Tá vendo? É uma blogueira muito simpática, americana. E ela lançou essa paleta junto com a Morphe. A Morphe é uma marca que eu adoro. Eu compro um monte de coisa deles, desse site. Direto, vem direto pro Brasil. E tem uma cor mais neutra, mesma base do ouro. Eu não tô usando o primer hoje. Já passei o hidratante. Essa base não dá pra usar nada embaixo. Porque ela é muito, é cobertura assim, total. A propaganda dessa base, quando ela surgiu, era com aquele menino que é tatuado, inclusive no rosto, na cabeça, todo tatuado. E aí ele passa a base e some todas as tatuagens. É uma loucura. Então, eu tô misturando essa paleta com essa aqui da NYX. Vou fazer um sombreado no canto com esse azul aqui mais escuro. Ele é um pouco cintilante. Eu gosto do azul misturado com uma cor mais quente. Eu fiz a sobrancelha. Agora, ainda vou passar o corretivo. Vamos ver, vou passar alguma coisa aqui embaixo. Mais alegrinha. Porque... Não, isso eu passo depois. Deixa eu ver aqui. Bom. Aqui já tem uma maquiagem que é azul. Mas tá numa boa, dá pra ir pra um jantar, um cinema. Não é nada de especial. Né? Tô usando esse corretor da Nars. Gosto muito dele. Da Nars. É da... É o Naked Skin da Urban Decay. Ele é bem... Quanto mais líquido na nossa idade, né meninas? Tem que ser bem líquido... Tem que ser bem líquido... Tem que ser bem líquido aqui embaixo... Pra não... Destacar aquela... Essa pelezinha, né? Arruguinha, bolsas... Né? Eu geralmente uso essa base sem o concealer. Mas como eu fiz a maquiagem... E caiu um pouco aqui, eu tive que passar. Então, vamos lá. Vou passar um bronzer. Tchau, tchau. E agora... Vamos lá. Vou passar o iluminador... Mineralize da Maki. Já quebrou, já aconteceu um monte de coisa aqui. Mas eu amo ele. Tchau, tchau. E aí, gente... Meus cílios... E vou usar esse aqui... Que é o Dior Show. É a cor 060. Ele é um... Ele é um grafite. Ele não chega a ser preto. Eu não gosto de usar... Preto. A não ser que seja assim... Uma maquiagem bem pra de noite. Olha lá. E agora... O toque dramático... Você pode pôr um batom nude... E vai... E tá de azul... E tá chique... Sem ser... Nada chamativo. Mas eu vou botar... O... Esse aqui da... Urban Decay. É super cremoso. E aí... Estamos de batom azul. É um azul meio lilás. Agora eu vou mostrar uma maneira... De deixar essa maquiagem mais carnavalesca. Ou glam. Esse aqui... É um delineador... Da Urban Decay. Heavy Metal. E também não vai ser grandes... Mudanças não. Ele... Por fora assim... Parece um troço... Glitter... Pra lá... Pra cá... Mas é tão fininho... Que não fica lá muita coisa. Esse é um delineador. Então eu vou usar aqui... Pra apimentar... E essa maquiagem... É... Olha... Essa luz aqui... Que tá fazendo sombra... Olha... Ainda... Estamos bem comportadinhas... Né? Apesar do batom azul. Não tá muito carnavalesca não. Sabe como que vai ficar carnavalesca? Quando eu botar... Esse pigmento da NYX... Vou botar um pouquinho aqui... Ó... Isso... Ó... Eu vou passar ele com o dedo... Ele é da... Exatamente... Da cor do meu esmalte... Agora... Estamos... Ficando carnavalescas... Ó... Ele é cintilante... É uma cor... Que nós... Meninas... Que já passamos... Dos 35... Ou passamos... Dos 40... É... É... Não é bom usar isso muito aqui pra cima, né? Usa mais na pálpebra mesmo... O cintilante... Que não precisa... Também vetar o cintilante... Eu não acho que precisa... Dá pra usar... É só não usar naquelas... Naquelas partes onde... Tá mais... Complicada a situação... Né? Ó... Aqui... Já estraguei aqui... Aqui em cima... Ó lá... Olha aqui... E agora... Já tá mais... Carnavalesca... Então... Com essa... Vou colocar... Um batom azul... Mais dramático... Olha só que bonito... Esse é da Vult... Ele é o... Punk Blues... Tá? Vou passar em cima desse aqui... Vazinho... 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 Agora é... Agora estamos mais... Azuis, né? Deixa eu passar... Uma... Aqui embaixo... Eu vou passar... Esse mesmo que eu passei aqui... Ai... Caiu aqui... Tragédia... Caiu o pigmento... Mas... Só caiu aqui no azul... Eu vou passar um pouco desse anaranjado que eu passei aqui em cima... Ó... Vou passar aqui embaixo... Outra... Ok... Passar um pouquinho, ó... Outra coisa azul... É esse... Esse aqui eu uso muito... É o Urban Decay... De... Glide On Eye Pencil... Na cor... Cadê a cor? A cor... A cor é LSD? Seria? Gente... A cor é LSD... Então você já imagina, né? Eu adoro os lápis da... O Urban Decay... Deixar esse aqui... Mais dramático... Você vê que na caja é isso... Você passa uma camada... Ela fica de um jeito... Você vai passando mais uma camada... E já... Vai adicionando drama, né? Então você vê que na caja é isso... Olha... E vou botar aqui na... Aqui, vou botar um azulzinho clarinho, o tampo daqui da paleta da NYX. Esse azulzinho aqui, vou botar ele aqui. Agora, vou adicionar mais drama para o carnaval. É uma marca que eu amo de paixão, mas não é fácil achar os produtos. Tem na Sephora lá fora, lá nos Estados Unidos. Chegou a vender aqui no Brasil no começo do ano passado. Não, de 2016. Mas, infelizmente, eles pararam de vender aqui. O site não entrega no Brasil, então, realmente... Só se você... Tem uma loja que vende quase todas as marcas de maquiagem. É uma loja grande, tipo Macy's. É a Nordstrom. Eles entregam no Brasil. Mas, sai caro. Ó. Esse... Vou adicionar mais um pouco de drama aqui no olho. Esse cintilante é glitter mesmo. Já vem o glitter com a cola, com tudo. Já é um... É uma coisa. Olha que lindo. Não existe. A Stila, realmente, é uma das marcas mais bacanas. Olha só. Que escândalo. É escândalo mesmo. Escândalo. Ó lá. Agora eu já tô bem glitter. Pode vir um pouquinho aqui. Embaixo. Então, agora, eu vou vir com o batom mais dramático. Que é uma cor... Ele é uma cor... É meio verde, meio azul. Chama Reck. É da Anastasia Beverly Hills. É um batom. Eu vou passar em cima desse aqui. Agora, de carnavalesca a gótica. Daqui pra cá, eu tô carnavalesca. Daqui, tô glam. Totalmente glam. Você pode passar várias camadas que ele não fica grosso. Eu passei umas 20 camadas aqui. Essa é a maquiagem azul. Começou... Comecei com um look mais light, pra usar de dia, de noite. E fui colocando mais opções, mais camadas, até fazer esse look aqui meio gótico. Meio gótico, meio glam. Gostei. Gostei. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um like. Aqui na descrição tem um link pro newsletter da Beats Mag. Você vai receber várias vezes por semana todas as atualizações, tanto do site, quanto dos vídeos. E fica ligado, vai ter muitas promoções. Eu vou dar um monte de presente. Tá? Se inscreve pra poder ter notificações quando eu for fazer alguma nova promoção. Tá bom? É isso. Um beijo grande pra vocês e até semana que vem. Toda terça-feira tem maquiagem aqui no canal. Tchau. Tchau.